Agora hein, jogo da velha casitos, libera a linha aí pessoal, 3015-3708, 3015-3708, já tem gente da linha? Calma, deixa eu chegar aqui no painel, né? Alô, boa tarde? Oi, boa tarde? Boa tarde. Quem fala? Boa tarde. Oi, quem fala? Tatiana. Tatiana. Tatiana, você vai falar de que bairro, Tatiana? João Paulo II. João Paulo II, tá certo, ó, sabe como é a brincadeira do jogo da velha, né? Até que isso eu tô conseguindo aí já, agora, né, Rafa? Que bom, né? Tava tentando, tava tentando que conseguiu, né? Vamos colocar aqui o painel, tá? Ó, tem de 1 a 9 aqui, você vai escolher dois números e a gente vai tentar fazer a sequência. Se você conseguir fazer a sequência, você abre mais um pra fechar a sequência, tá bom? Escolhe aí, dois números. Cinco. Cinco. Vamos abrir o cinco. Cinco é limão. Deu limão aqui, ó. Aí você pode escolher agora qualquer um deles, né? Pra ver se fecha aí. Vamos lá. Quatro. Quatro. Vamos ver se dá limão aqui no quatro. Deu limão no quatro! E agora? Agora você fecha, né? Diga aí, qual é o seu próximo número? Tem que fechar. Seis? Vamos abrir o seis porque eu acho que aqui tem limão. Tem limão! Que isso é tudo, hein? Bota aqui o palitinho da Casitas porque você conseguiu bater o seu jogo da velha. Parabéns. Fica na linha aí que a gente vai te dizer como é que você faz pra pegar teu prêmio, tá? E o prêmio, inclusive, é sorvete dos Casitas, né? Porque você sabe que depois de uma brincadeira, né? A ótima ideia é se refrescar com a galera. Então, ó, experimenta Casitas.